Índice de preço consumidor rãn no bebidas lá as alcoólicas, saiba por cento, limanolresenhar.ida. Presidente Ineteal IP relata inflação índice de preço consumidor e a fulana agosto, deflação por cento menos 0,1. Laia é diferente com índice de preço consumidor fulanzúlio, mas bem rãn no bebidas lá as alcoólicas, retam por cento, limanolresenhar.ida. Presidente Ineteal IP, ia mudança a inflação no Ituãn ia preço para transporte, mas bem nê, acontece desde o município Rua, a nesta município Dili, Novo Bonaro, inflação ia café no moço, ia equipamento, uma laran, a nesta termos, bemanas, macarretam inflação por cento, 1.0, mas bem necessidade de ser acelos que la ia mudança. Contribuição fulana agosto, tinan, rihonrua, ronuloresenhar, rãn no bebidas lá as alcoólicas por cento, 0.1, ratais por cento, menos 0.2, álcool no tabaco por cento, menos 0.1, transporte por cento, mais 0.2, no equipamento, a manutenção mobiliária, uma laran, por cento, mais 0.1. Inflação, e a inflação, e a liliu, maquia transportes, mas a inflação, o que que teve, 0.1 por cento, também, e tarefa, e a município, bobonar, no dílnema, que a mina folha, e saia, liliu, para equipamentos, uma laran, ligava, a item, e da termos, bemanas, a unidade, nem, que a inflação, 1.1 por cento, não, mas, e a morotan, 1.1 por cento, também, e tarefa, e a item, eles, muito, eles, menem, e a retan inflação. Portanto, ia, a item, e a terceira, quando a ita retan, a deflação, liliu, ligava, a fós, mina, no bocor, a tais, ou seja, o que que está. Depois, e tarefa, dados, no Bema, que a Itaia, se compara, anualmente, entre, fulano, agosto de 2024, ou agosto de 2023, Itaia, inflação, 1.8 por cento, compara, ou julho de 2024, ou julho de 2023, em Bema, que está retan, 2.4 por cento. Portanto, se tarefa, a inflação, anual, Itaia, compara, o plano, o programa, o governo, o governo, o governo constitucional, será, e o programa, a carregar, se mantém, na fato, inflação, menos de 4 por cento. Portanto, se for inflação anual, Itaia, tem que atacar, inflação, 1.8 por cento, não é, não está mais, na corredore, da Nibema, que o plano, o governo, o governo constitucional. Presidente Ineteal, IP, recomenda atualmente a produção, relar, liulio, fos, tamba timorleste, se dependente, do produto de importação, não o produto de importação, nem contribui, para a inflação, de uma sujeita, e de a mena.